Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje, o projeto Rua da Estação, a recuperação histórica do centro da cidade, ou de pelo menos, de uma parte significativa dele. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Tônia Mansani, que é diretora de Fomento ao Empreendedorismo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, mais especificamente na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional. Tônia, boa noite. Boa noite, Ney. Muito obrigada pela sua oportunidade. A gente está mostrando um pouquinho do trabalho que a gente vai desenvolver nessa região tão importante de nossa cidade. E para falar conosco também sobre o projeto, que vai consumir um bom tempo, aproximadamente cinco anos de desenvolvimento, está a arquiteta do IPLAN, Bianca Camargo Martins, que, diga-se de passagem, vai nos explicar um pouco daquilo que vai ser feito ao longo dos próximos anos aqui na cidade. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui representando o IPLAN, toda a equipe do IPLAN, nesse projeto tão especial para a Prefeitura de Ponta Grossa. Agradeço a sua presença aqui, agradeço a presença da Tônia também. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, plana turismo, roteiros que te refazem, supermercados Toseto, bem mais que um supermercado, Eletro Cometa, qualidade e experiência, AG, fotos e eventos, imagens para sempre, buffet Kieran, o sabor da felicidade, iniciativa Cartuchos, tudo é informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é o projeto Rua da Estação. Comigo no estúdio, Tônia Mançani, diretora de fomento ao empreendedorismo da Prefeitura de Ponta Grossa e Bianca Camargo Martins, que é arquiteta do IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade de Ponta Grossa. Pois bem, eu gostaria de começar, Tônia, falando justamente sobre este quadrilátero histórico que todos estão comentando na cidade, que até onde eu saiba é um conjunto de 16 quadras próximas da antiga Estação Ferroviária de Ponta Grossa. Se você pudesse delimitar a área e explicar exatamente que quadrilátero é esse? Então, Ney, essa área é compreendida da Rua Fernandes Pinheiro, que começa na Benjamim Constant até a 12 de outubro e a Comendador Miró com a delimitação no mercado municipal. O porquê dessa área? A gente sabe que a Fernandes Pinheiro é o coração da cidade onde tudo começou, onde as pessoas chegavam na estação e ali tinha o seu comércio, faziam as trocas de mercadoria e consumiam naquele local. Quando nós estamos delimitando a área, a gente colocou por que não até o mercado municipal, que também tem um papel histórico importantíssimo e que também está no mesmo processo e deve ter notícias em breve da questão da reocupação do mercado, com a nova atividade que vai ocorrer nele. Então, através de um conjunto de entidades, nós delimitamos esse quadrilátero, que seria o quadrilátero que compreende esses pontos históricos importantes, que seria a estação saudade e o mercado municipal e as quadras que interligam essas duas importantes empreendimentos do município. Mas não se trata de uma recuperação histórica, ou seja, não vai haver ali um processo de restauração histórica como nós normalmente conhecemos. É mais um processo de revitalização, correto? Então, são duas palavras bem distintas. A restauração histórica, ela ocorrerá na estação saudade, que é um projeto em parceria da prefeitura e a Fê Comércio. Isso será um restauro histórico, retomando toda a questão do que é um imóvel tombado, então ali será restaurado. A revitalização é da vida. Nós queremos da vida, novamente, essa região que é importante comercialmente para o município. Foi feita uma pesquisa, a gente sabe que o tíquete médio de compra é muito alto, é significativo. Existem ali grandes empreendimentos, lojas, departamentos. Só que você, através da pesquisa, nós constatamos que as pessoas permanecem pouco naquele local. E se você olhar em termos de município de Ponta Grossa, raro quadras inteiras planas como nós temos naquela região. São quatro quadras ali, totalmente planas, e as pessoas permanecem pouco. E aí, por que não tem calçadão? Por quê? Então, nós queremos entender esse porquê. Nós queremos dar vida. Quando você dá vida, você melhora as calçadas, você melhora a fachada, você dá vida para que as pessoas voltem a conviver naquele local. Então, isso que é revitalizar, é voltar a dar vida para aquele local. Obrigado, Tônia. Bianca, quanto tempo o IPLAN ficou pesquisando, desenvolvendo esse projeto que vai ser aplicado naquela área? Então, o IPLAN já vem trabalhando nesse projeto há 11 meses, aproximadamente. Desde o início, nós temos traçado novas propostas, elaborado novos projetos para a revitalização dessa área que é tão importante no conjunto urbano de Ponta Grossa, né? Realmente, é uma área que tem uma ligação profunda com a história da cidade, por conta da estação ferroviária. Mas, quando vocês falam em revitalização, existem, obviamente, ideias para aquela rua, particularmente, nesse primeiro momento, a rua Fernandes Pinheiro, que é a rua da estação. Uma das ideias que eu vi sendo divulgadas na imprensa foi os parklets. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Exatamente. Pelo que eu posso entender, os parklets são mini praças no lugar de uma vaga de automóvel. Seria isso? Isso mesmo. A ideia de você inserir parklets na rua Fernandes Pinheiro é uma ideia que vem a encontro do que nós objetivamos para aquela área. Você, ao inserir um parklet, que na verdade é um mini parque, que ele pode ocupar até duas vagas de estacionamento. Você devolve o espaço que seria para um carro, a utilização de um carro, para as pessoas. E faz com que tenha uma atratividade para aquela região, que as pessoas possam ter um espaço de convivência melhor, ter um espaço mais qualificado para conviver. E isso atrai muitas pessoas, tanto para conhecer, para ficar mais, porque é o objetivo de que as pessoas passam a ficar mais naquela região, a se apropriar do espaço urbano, daquela rua que hoje está abandonada. Realmente, ela se encontra um tanto quanto jogada às traças, mas isso por conta de uma série de fatores históricos que aconteceram nessas últimas décadas. Tônia, parece-me que com os parklets e a estrutura para que as pessoas fiquem à vontade, nós vamos perder pouquíssimas vagas de estacionamento e, além disso, o número de pessoas tende a aumentar naquela região, que é uma região de comércio, correto? Correto, Ney. É importante colocar para o nosso telespectador que nenhuma ação está sendo tomada com base no achismo. Nós fizemos uma pesquisa com os comerciantes, com os consumidores no local. E nessa pesquisa, ela nos deu a resposta que as pessoas que consomem, elas não vão de carro ali. Então, tem um equívoco que acha que se você perder o parklet, ele vai tirar uma vaga a princípio em cada quadra. Nós temos quatro quadras, seriam quatro vagas. Não teria impacto financeiro, econômico para ninguém, né? Então, seria o município que vai deixar de arrecadar uma vaga da Zona Azul, né? Então, não, ele não terá impacto. Nós teremos aí, no máximo, oito vagas em quatro quarteirões, que não é objetivo, sim, uma vaga. E a gente sabe que o consumidor que vai ali não vai de carro, é o pedestre que compra. E o pedestre vai pouco ali, por quê? Porque o trânsito é confuso, né? A gente tem a questão do comércio na rua, que também atrapalha o pedestre transitar ali. Então, essas ações, elas dizem que eu tenho espaço. Vamos pensar assim, eu vou comprar alguma coisa para comer. A gente sabe que os países da Europa, eles comem na rua. Nós comemos aqui? Não, nós não temos aonde comer. As pessoas acabam não consumindo. A comida é um consumo grande. Então, assim, o parque vai trazer que a pessoa possa, às vezes, sentar, ler um livro, enquanto vai esperar o ônibus. Ah, vou comprar alguma coisa, lembrei, né? Ou lembrei dali. Mas eu estou ali. Não preciso me deslocar até ali. Então, a gente levando as pessoas até ali, vai fomentar. Quando você toma, ocupa uma área, as ocupações anteriores, elas acabam se incomodando e vão sair naturalmente dali. Porque um novo pertencer acaba acontecendo ali. Então, é essa revitalização. A gente quer dar vida. E a vida não é só flor, né? Dar vida com pessoas. Claro. Quando o estudo foi feito, se eu não me engano, foi levantado também o seguinte dado. Nós temos um fluxo de pessoas muito maior com a estrutura do parklet, ou seja, com as pessoas sentadas, ocupando aquele espaço, do que com uma vaga de automóvel. Enquanto um automóvel vai fazer com que gire em torno de 40 pessoas por dia, naquele determinado ponto específico, os parklets vão permitir que 300 pessoas circulem ali. Então, na realidade, é lógico que é a contrária. Você vai ter mais gente circulando ali dentro, correto? Isso, exatamente. Esse projeto do parklet, ele já está sendo utilizado em várias cidades. E é uma coisa que é um instrumento de fomento ao comércio mesmo. Existem pesquisas que foram feitas em Nova York, mostrando que em ruas que tiveram parklets instalados, o comércio cresceu em até 15%. Então, para o Brasil, que está passando por um período de crise, 15% é uma melhora significativa. E as ruas comerciais de centros e cidades têm perdido muito público por conta de shopping. Porque você vai no shopping, enquanto a esposa está fazendo a compra, o marido está sentado num sofá, está... É bem essa cena. É, exatamente. Então, você trazer isso para a rua é muito interessante, porque as pessoas voltam a circular. E voltam a ter essa ligação sentimental com a rua. Passam a se apropriar daquele espaço. Eu gosto de ir comprar na Fernandes Pinheiro, porque ali tem um parklet que eu posso sentar, tomar um café, ler um livro. Por que as pessoas saem do país para fazer isso, sendo que eles podem fazer isso aqui em Ponta Grossa? Então, é trazer um pouco dessas experiências de fora do país, dessas experiências de fora aqui de Ponta Grossa, para implantar na nossa cidade. Tônia, agora vem a pergunta. Como que esses empresários vão participar do projeto? A prefeitura tem dinheiro para implementar isso por conta própria? Ou precisaria, literalmente, do apoio da iniciativa privada? Então, tem projetos concomitantes, tem instituições que vão trabalhar de forma conjunta, mas ao mesmo tempo separada. A questão dos empresários, eles vão ser capacitados através de uma parceria SEBRAE. A prefeitura, a indústria e o comércio, nós teremos o suporte de consultorias. O IPLAN vai trabalhar a questão de uma nova proposta de fachada, para estar despoluindo aquela região. A nossa ideia é um shopping a céu aberto. A rua da estação, a Fernandes Pinheiro, que se transforme em um shopping a céu aberto. Algumas ações estruturais serão por conta da prefeitura. Então, a organização novamente da calçada, a gente sabe que tem algumas modificações que necessitam ser feitas, apesar da rua da Fernandes Pinheiro já ter passado por uma reforma estrutural na gestão passada, mas essa gestão vai reorganizar as calçadas, nós temos que completar algumas falhas. Vai ser feita toda a limpeza, vai ser feita uma revisão em toda a iluminação, para clarear aquela área, apesar de nós já termos postos. Vai ser feita a limpeza dos postos, porque já foi colocado um posto histórico, quando você falou que nós vamos restaurar ou vamos revitalizar. Então, já foi feita uma contextualização de época ali. Se você olhar, já tem luminárias que contextualizam a época. Mas o empresário, ele permite que colhem panfletos e surgem todos os postos, que são postos históricos que já foram restaurados. Nós pretendemos fazer a limpeza da calçada, que já dá uma... pintar toda aquela parte... Do outro lado da rua, nós temos um murinho. Então, vai ser feita toda a pintura ali que integra aquela área. A FEPOM vai revisar, como eu falei, a iluminação. A Secretaria de Cidadania já colocou um poste com uma câmera potente, que já vai estar fazendo todo o monitoramento para que... Cidadania e segurança pública. Isso, que melhore cidadania e segurança pública, que melhore a questão da segurança, que foi uma questão que foi levantada na pesquisa, que as pessoas não se sentiam seguras em transitar naquela área. Entretanto, se você olhar a estatística que tem naquela região de segurança pública, não é uma estatística significativa que tenha grande perigo. Mas, mesmo assim, como resposta ao cidadão, foi colocada uma câmera, o monitoramento vai ser intensificado. As Secretarias de Finanças e a de Saúde fiscalizaram todos, uma fiscalização que já acontece, mas vamos intensificar para que responda. A questão da vigilância sanitária, se os produtos que são comercializados ali são seguros, se os estabelecimentos estão atendendo as regras de vigilância. Então, vai ser todo um olhar com cuidado àquela região, para que as pessoas tenham confiança, retomem a confiança. Porque a gente sabe que tem empreendimentos excelentes, todos os empreendimentos ali são empreendimentos que estão todos de acordo com a legislação, mas, mesmo assim, nós vamos estar olhando e dando uma resposta para que as pessoas voltem a confiar. Nós precisamos ter a confiança do pedestre, do consumidor, que volta àquela região. Eu sou uma pessoa que consumo lá, que compro. Hoje, ainda pela manhã, nós tomamos um café lá, saímos numa reunião que nós tínhamos. Por que você não toma um café e você toma um café em outro lugar? Na Rua da Estação tem um café ótimo. E a gente quer que vão outros cafés, que a gente crie o hábito, que ali é um ponto importante e que você pode transitar ali. Eu nunca tinha tomado café ali até nós começarmos a trabalhar no projeto. Hoje, a gente tem o hábito de volta e meia tomar um café ali. Por que não ali, em outro lugar? Em relação às fachadas, Bianca, exatamente o que foi proposto pelo IPLAN, ou melhor dizendo, será proposto aos empresários, no que se refere às fachadas? Então, dentro desse projeto, nós temos a ideia de que, a partir de que o empresário entre no projeto, tenha essa aderência ao nosso projeto, ele tenha a possibilidade de ter um projeto de fachada nova, adequada, elaborado por mim, como arquiteta, e por estudantes de uma faculdade particular aqui de Ponta Grossa, que estão se formando em arquitetura também. Então, ele vai aderir ao projeto da Rua da Estação e já vai ter um projeto de revitalização do espaço dele e da fachada. Sem ter que pagar por isso? Sem ter que pagar por isso. Isso já é uma economia e tanto porque é um serviço que custa caro. Exatamente. E essa visão de um arquiteto para a Rua da Estação também tende a ser uma visão de época voltada para a década de 30, 40, ou nem tanto isso? Nem tanto isso, né? Porque, apesar da rua ser o acervo histórico de Ponta Grossa, o início da cidade começou ali, você tem inúmeras histórias daquela região. Os imóveis históricos de verdade, os tombados, são poucos na região. E o que nós não podemos fazer é um falso histórico, né? A partir de agora, desse projeto, criar ali uma história que não existe. Então, nós queremos valorizar a história que já existe, que está lá, que resistiu a todos esses anos e fazer com que os outros espaços tenham uma modernidade e se adequem àquele local específico, né? Existe uma propaganda na TV do Biro de Turismo de São Paulo, falando, por exemplo, do bairro dos Jardins, onde você vê, literalmente, os cafés com as mesas nas ruas e as pessoas usufruindo, enfim, daquele serviço. Em imagens de Paris, é clássico isso, né? Você vê também os cafés nas calçadas, as pessoas tomando o seu café da manhã, no caso de Paris, comendo o seu croissant, né? Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte, a expectativa é que se crie também um ambiente favorável a esse tipo de cenário em Ponta Grossa? Claro, claro. É uma das principais expectativas que nós estamos criando com todo esse projeto, né? Que é uma revitalização completa daquela região, para fazer com que seja um espaço mais convidativo, que você tenha todas essas opções que você tem em outras cidades. Não é só fora do país que você tem isso. Você vai até Curitiba? Em Curitiba você tem lugares que você pode sentar na calçada, ler um livro, né? Tomar um café. Por que não aqui em Ponta Grossa? Eu lembro de uma frase de Rox Ponhos, também um arquiteto muito renomado em Ponta Grossa, que infelizmente passou por um problema nas escolas vocais e não consegue mais se comunicar como antes, mas a genialidade continua a mesma. E ele disse certa vez que o Ponta Grossense tem que recuperar o sentimento de pertença. Exatamente. É mais ou menos isso que vocês pretendem com a Rua da Estação, o projeto Rua da Estação, fazer com que a Rua da Estação volte a pertencer ao povo de Ponta Grossa. Seria mais ou menos isso? Exatamente. A Rua da Estação é muito importante para o desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa, né? E desde que nós começamos a trabalhar com esse projeto, é muito engraçado que muitas pessoas nos abordam para contar a história daqueles espaços. A memória ferroviária ainda está muito recente na cabeça dos pontagrossenses. Então, você inserir esse contexto de revitalização, vamos usar aquele espaço, vamos reocupar o espaço de uma forma positiva, eu acho que vai agregar muito à cultura, ao comércio e ao bem-estar da população, né? A gente, trabalhando no IPLAN, é muito comum a gente escutar que Ponta Grossa é uma cidade feia, que Ponta Grossa não tem jeito. Ponta Grossa é feia, é uma cidade suja. Não é. Ponta Grossa é uma cidade maravilhosa. A gente tem que aprender a trabalhar com isso. E esse projeto vem tomando essa frente, né? Vamos ocupar aquela área, vamos melhorar a área, e vamos resgatar a história da memória ferroviária que é tão importante para a cultura pontagrossense. E ao longo dos próximos cinco anos, esse projeto deve ser desenvolvido também nas outras ruas, como a Tenente Nonsilva, por exemplo, que é paralela a Fernandes Pinheiro. Exatamente. A Fernandes Pinheiro vai ser a nossa primeira rua, né? Que vai sofrer o maior impacto. Mas a partir da implantação desse projeto na Fernandes Pinheiro, eu digo isso de projetos arquitetônicos, projetos urbanísticos, né? A ideia é requalificar todas as calçadas do quadrilátero histórico, que todos os empresários daquela região tenham essa possibilidade de revitalizar as fachadas, de melhorar o seu espaço, tanto comercialmente, quanto na forma do urbanismo, né? Das fachadas, da Tônica, enfim. Eu já vou voltar a falar com você, Tônica, que eu quero fazer uma pergunta específica, mas em relação ainda, Bianca, esse projeto do quadrilátero, ele vai até o mercado municipal. Isso. E o mercado municipal é uma novela, né? Hoje se encontra sem telhado, literalmente uma cena de terror. Mas vendo uma apresentação feita pelo comitê gestor do mercado municipal, na Câmara Municipal, eu acompanhei como repórter, pela ETV Campos Gerais, então o que me chamou a atenção no projeto é que dá-se a entender que tem jeito, inclusive aquela construção. Sim, sim. Foi feito um laudo técnico, foi entregue há poucos dias para a Secretaria de Indústria e Comércio, né? E o laudo atesta que aquela estrutura pode ser utilizada. Claro, ela precisa de reparos. Ela está abandonada há muitos anos, né? Você entra lá e agora, principalmente, está sem telhado. Mas a ideia é que aquela estrutura possa ser utilizada. E já existem planos para isso, mas vocês ainda não podem revelar. Exatamente. Tônia, lembra aquilo que se falou em sensação de segurança? As estatísticas dizem que não é tão inseguro quanto aparenta. Nós temos, literalmente, naquela região, um processo de abandono, que ocorreu depois que as ferrovias foram desativadas. Ponta Grossa sempre foi uma rota. Então, nasce como rota dos tropeiros, eles passavam pela Augusto Ribas, que era a rua das tropas, a antiga rua das tropas. Curiosamente, por isso, que a igreja ficava no ponto mais alto da cidade, para ver a aproximação das tropas, para que as pessoas pudessem se preparar. Os tropeiros não eram as figuras românticas que nós imaginamos. Havia um assassino, os ladrões de cavalo. Quem me contou isso foi um professor de história, Alfredo Clás, que foi diretor do Museu em Ponta Grossa. Então, era tempo suficiente, por exemplo, para que os pais pudessem trancar as virgens nos quartos escuros. As casas não tinham corredores, as paredes se conectavam formando quartos escuros. Eu cheguei a ver uma casa dessas ainda, não sei se ela foi demolida. Tirando essa parte meio obscura dos tropeiros, o fato é que eles foram vitais no desenvolvimento do sul do Brasil, principalmente dessa região que nós vivemos hoje. A ferrovia também foi. A ferrovia foi, eu acho, essencial. Getúlio Vargas, quando a passagem dele por aqui, veio de trem. Muitas famílias iniciaram com a vinda do trem. Exatamente, com a vinda do trem. Onde hoje a Estação Arte era um armazém. Então, todo aquele complexo, literalmente, que é o centro da cidade hoje, respira ferrovia. O time da cidade, que foi campeão paranaense em 2015, é o Operário Ferroviário Esporte Clube, que durante muito tempo foi rival do Guarani. Nós tínhamos o Opeguá, Ponta Grossa, nos anos 60. Eu estou fazendo esse revival de alguns eventos que aparentemente são aleatórios e não têm ligação com aquela região, porque tem. Tem ligação com aquela região, porque é o centro da cidade, tem toda a memória da ferrovia. E, quando foi abandonado, nós tivemos a implantação de um camelódromo, que literalmente destruiu a Praça João Pessoa. Na gestão Péricles de Melo, essa situação foi resolvida. E, agora, nessa gestão, Marcelo Rangel se faz uma parceria com o Fecomércio, para recuperar, do ponto de vista histórico, a Estação Saudade, e se tem esse projeto para revitalizar, como você diz, dar vida novamente ao quadrilátero histórico. E, feito esse preâmbulo todo, algumas pessoas dizem que eu falo demais, elas têm um pouco de razão nisso. Quando a gente fala em revitalizar, fala também em segurança e fala em modificar um pouco quem hoje se encontra ali. Ou seja, ou a pessoa se adapta ou se retira. Nós temos, na Inon Silva, zonas de prostituição. Por exemplo, o que deve ser feito em relação a isso? Então, Ney, as ações que estão previstas no projeto são ações que são imediatas, certo? A questão da prostituição, se você perguntar, tem algum alvará que envolva a prostituição? Não, todos os imóveis ali, eles têm um alvará para exploração de bar, jogo de sinuca, tudo isso foi levantado. A partir do momento que você ocupa, nós tivemos isso com a Estação Saudade. Quando a estação estava abandonada, até a gestão passada, ela ficava literalmente abandonada. A gente teve uma ocupação do usuário de droga, ela tinha uma cracolândia muito forte ali. A partir do momento que o município ocupou a estação, mesmo de forma secundária, colocou ali determinados departamentos que estão ali, as pessoas saíram dali. Essa migração das atividades, elas acontecem naturalmente. A prostituição, ela é um problema social, ela não é um problema da Inon Silva, da Fernandes Pinheiro ou de qualquer bairro. É uma profissão, para determinadas pessoas, ela é uma profissão. Nós vamos resolver? Não. Mas com a ocupação do local, as pessoas sairão, a gente tem experiências de outras cidades, ou então elas se profissionalizarão. Como aconteceu, por exemplo, em Amsterdã. Acabou a prostituição em Amsterdã? Não, não acabou a prostituição em Amsterdã. Mas ela se profissionalizou. A tendência, a gente sabe por estudo, a gente tem feito levantamento, é que naturalmente elas vão se dissipar dali. Porque quando eu coloco um determinado estabelecimento ali, o que nós queremos com essa revitalização? Atrair novos empresários para investir na região. E aí vai acontecer o quê? O aluguel. A gente sabe que vai mudar as taxas de aluguel. A gente tem consciência que alguns sofrerão o impacto da melhoria e não conseguirão permanecer ali. E é um ciclo natural. Quando você revitaliza, você agrega valor e nem todo mundo vai poder permanecer ali. As pessoas acabam se incomodando. Quando você traz um público melhor, determinado público deixa de frequentar. Sim, sim. A gente não quer tirar ninguém dali, a gente não quer causar nem comando. A gente só quer o quê? Revitalizar uma área que hoje tem uma ocupação secundária. Para você permanecer ali, você vai ter a pressão do grupo, como você colocou, nós vamos começar pela Fernandes Pinheiro. Vamos. Mas nada impede que o empresário que esteja na Inon Silva e já queira remodelar a sua fachada, já nos procure. A gente também coloca quem é essa governança. A governança, ela tem várias instituições. Eu vou achar nisso. Mas nada impede, por exemplo, nós vamos precisar pintar. Nós vamos pintar. Nada impede que o empresário do ramo de tintas queira entrar no projeto e ser o patrocinador da Fernandes Pinheiro. Esse projeto é da cidade de Ponta Grossa. Ela não é do grupo. Então, nós estamos abertos a receber parceiros. Quando a gente fala de custo, nós queremos levar para o empresário custo zero. Nós estamos tentando. Nós estamos procurando parcerias com as faculdades particulares para tentar fazer o projeto gratuitamente, porque a gente sabe que o impacto de um projeto arquitetônico é caro. Então, nós já conseguimos. Então, nós estamos procurando esses parceiros. Então, quando você fala a questão da prostituição, provavelmente daqui a um ano, dois anos, nós teremos que trabalhar num projeto social em paralelo com outras secretarias. Talvez para o reencaminhamento dessas pessoas. Só que serão ações que elas vão... A gente não pode planejar num cenário que nós não sabemos. Depois desse projeto, Ney, nós podemos mudar totalmente a vocação daquela região. Se você fizer no estudo que nós levantamos, aquela região é uma região excelente para o ramo gastronômico. No Porto Madeiro, como acontece na Argentina, nós tínhamos o mesmo cenário em Buenos Aires que nós temos naquela região. É a região de Porto, o que nós temos é a estação ferroviária. Uma região que tinha prostituição, tráfico de drogas, e eles conseguiram hoje transformar o Porto Madeiro em Buenos Aires num espaço mais caro por metro quadrado, onde tem os melhores restaurantes e o público que frequenta ali é seleto. Alguém foi forçado a sair? Não. A migração ocorreu naturalmente. Então, a gente falar, nós vamos acabar com a prostituição na Inon Silva. Eu acho que é muito arriscado e muito arrojado. Ela vai acontecer? Pode acontecer. Ela pode mudar completamente. Ela pode sair dali e se deslocar para a quadra seguinte. Também depende do empresário que loca o ponto para a prostituição. Por que eu loco o ponto e sei que no meu imóvel eu permito a prostituição? Também sou responsável. Porque alguém é dono daquele imóvel. Isso com certeza. Alguém está alugando e sabe que ali é uma exploração de prostituição. Então, a rua da estação, essa revitalização, ela é uma responsabilidade da cidade de Porto Alegre. Todo mundo tem que fazer. Porque não adianta a gente ir. Ah, nós vamos colocar fiscalização. Tem fiscalização. Nós temos a guarda ali constante. Consegue pegar? Não. O tráfico está sendo combatido naquela região. As câmeras estão pegando em cima. Mas alguém louca para o traficante estar ali, né? Isso significa que, obviamente, o trabalho vai ser intensificado por parte das Secretarias de Segurança e Cidadania Pública. Você falou da instalação de uma câmera. Mas também tem a questão da ocupação social. Eu entendo a sua linha de raciocínio. É interessante colocar que todas as secretarias envolvidas, os respectivos secretários, o grupo que está trabalhando, todos fizeram planejamento. Elas não são ações machismo. Elas são ações que estão planejadas, colocadas no papel. E a gente tem o planejamento. A gente sabe. Nós temos o planejamento até há cinco anos? Não. Porque nós temos o planejamento técnico. E as ações transversais, elas vão ocorrer. Assim como parceiros entrarão, parceiros sairão. Terão momentos que nós teremos secretarias que terão um trabalho muito mais intensificado do que outra. Tudo depende do momento. Tudo depende do momento. A FEPOM fará, por exemplo, a revisão da parte da instalação das luzes, iluminação. Terão momentos que a FEPOM sairá do cenário. Terão momentos daqui a dois, três anos que ela terá que voltar para esse cenário. E a gente até pede que a gente quer parceiros. A gente quer iniciativa privada nesse projeto. A gente quer. Nós queremos o pessoal que trabalha com planta, o pessoal que trabalha com tinta. Nós queremos. O projeto é nosso. É da cidade. Quanto mais custo zero nós tivermos para o empresário, melhor. A gente não quer tirar nada do empresário. Bem pelo contrário. Nós queremos devolver para o empresário. Aquele que está investindo lá, nós temos empresários que já alteraram as fachadas e estão bem bonitas. A gente quer que eles se sintam valorizados. Poxa, por que cuida de tal rua e da nossa não? Nós estamos devolvendo para esse empresário que investe no local essa dívida social que nós temos com aquela região tão importante. Obrigado, Tônia, pela participação nesse bloco. Bianca, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, plana turismo, roteiros que te refazem, supermercados Toseto, bem mais que um supermercado, Eletro Cometa, qualidade e experiência, AG, fotos e eventos, imagens para sempre, Bife Kieran, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo é informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é o projeto Rua da Estação. Comigo no estúdio, Tônia Mansani, diretora de Fomento ao Empreendedorismo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e Bianca Camargo Martins, que é arquiteta do IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa. O que vocês falaram no bloco anterior, eu simplesmente fiquei encantado, porque tudo que revitaliza ou ajuda a revitalizar a cidade é sempre muito bem-vindo. Quando vocês falaram anteriormente que a cidade era feia, eu vi fotos da cidade nos anos 30 e 40. Eu posso dizer o seguinte, ela já foi mais bonita, ela já foi mais charmosa, com linhas arquitetônicas mais harmônicas. Eu não sei se vocês são de Ponta Grossa, eu praticamente sou daqui, que passei a maior parte da minha vida aqui, e eu vejo que aqueles traços arquitetônicos harmônicos, eles foram sendo perdidos no passar do tempo. Os boulevards que nós tínhamos, tanto na Bauduí no Táxi quanto na Vicente Machado, tiveram que ser desfeitos, porque o tráfego, a necessidade de trânsito por ali, assim o exigia, e não havia condições financeiras, eu acredito, por parte do prefeito da época, em criar novas ruas, ou literalmente deslocar o centro para outra região. Isso não é tão simples de ser feito. É simples de ser falado, mas não é simples de ser feito. Ponta Grossa, Bianca, já que você é arquiteta, pode recuperar esse velho charme, pelo menos naquelas 16 quadras do quadrilátero histórico? Claro. Primeiramente, nós vamos trabalhar nessas 16 quadras, mas nada impede que esse projeto seja implantado em outras regiões da cidade. Então, nós vamos trabalhar, primeiramente, na região da estação, no projeto da estação. Mas já existem conversas de expandir esse mesmo projeto para outras regiões. E, além disso, o IPLAN tem esse compromisso de fazer com que a cidade de Ponta Grossa cresça de uma forma ordenada, cresça de uma forma elegante, não do jeito que aconteceu há muito tempo atrás, que as coisas foram se perdendo, em Ponta Grossa, perdeu a identidade que tinha. E muito disso acontece, a gente sabe especulação imobiliária, e se pensa muito em planejar a cidade para o carro. Então, você prioriza o transporte individual sobre as pessoas. E, na verdade, não. Nós temos que planejar para as pessoas. O que é ideal para as pessoas caminharem, para fazer com que a pessoa se sinta confortável dentro da cidade. E isso já traz melhorias para que a cidade fique mais atraente, mais confortável, que você se sinta melhor dentro da cidade. Eu noto, Tony, o seguinte. Durante uma boa época, principalmente depois que as árvores foram derrubadas, pelo que eu já pesquisei da história de Ponta Grossa, nós tivemos projetos arquitetônicos muito pobres em edifícios e construções, de uma forma geral. As construções mais antigas que sobraram no centro demonstram uma singularidade arquitetônica belíssima, como Vila Ilda, por exemplo, construída pela família Tilling, que era proprietária da cervejaria Adriática, que hoje é o Shopping Antártica, ou seja, no mesmo terreno onde hoje é o Shopping Antártica. Eu menciono isso porque essa questão da identidade visual, eu acredito, pode acabar acontecendo à medida que o tempo passa. porque nesse projeto que vocês vão desenvolver no quadrilátero histórico, embora seja um processo de revitalização e não de restauração, ao mesmo tempo vai ser um processo que vai ter uma certa homogeneidade nas fachadas, ou seja, no mínimo, no mínimo, harmonia na composição das fachadas entre as diferentes empresas que podem ali se instalar, correto? Sim. Se você olhar hoje, Ney, se você fizer, a gente tem caminhado, essa equipe que está trabalhando, nós temos caminhado bastante pela Fernandes Pinheira. As placas do comércio, elas acabam poluindo a fachada, elas acabam sobrepondo prédios que existem ali, que são prédios mais antigos, seja pela cor, me corrija, seja pela utilização da cor incorreta, ou seja, pela placa, um quer sobrepor a placa sobre o outro. Se nós aplicarmos a legislação do município em relação à sinalização do comércio, nós já temos uma revitalização enorme na rua. Foi o que aconteceu, por exemplo, na 25 de março. Lembra o impacto que foi quando a 25 de março precisou trocar as fachadas, que diminuiu os letreiros? Veja, não teve investimento nenhum, simplesmente uma readequação à lei. Isso já melhorou. Então, nós sabemos, assim, a região, quando você fala de quadrilátero histórico, ele é um quadrilátero histórico, mas que nós não temos mais nada. Nós temos, acho que, três prédios tombados, se não me engano, históricos ali, que, inclusive, um que foi restaurado, que é dos escoteiros, um foi derrubado, né, que agora o empresário vai ter que investir, porque passou pouco. Então, são três imóveis. E o da estação, né? A gente tem a certeza que, a partir do momento, a gente tem exemplos, como aconteceram em Londrina, com o cadeião de Londrina, que é a rua Sergipe, que passou pelo mesmo projeto, o Passo Municipal de Curitiba, que passou exatamente pelo mesmo projeto e que revitalizou o entorno, que o município vai sair ganhando muito. Você vai devolver para essa cidade uma área que, pense, você comentou da praça, né? Quantas pessoas vão naquela praça? A João Pessoa. A João Pessoa. Ninguém. Eu nunca fui. E é uma praça tão bonita, apesar de ela estar no segundo nível ali, no segundo nível em termos de... Mas é uma praça que você faz aqui. Você desce com o carro, contorna e volta para procurar uma vaga para estacionar. Ninguém usa ela como praça. Ela é usada como duas ruas paralelas onde você desce, contorna e volta. Então, nós queremos devolver essa praça para o município, porque ela é para o pedestre, ela não é para o carro. Tudo ali é pensado para o carro. A gente teve uma repercussão, acho que duas semanas atrás, de um jornal escrito, questionando a questão que nós iríamos tirar vagas de estacionamento. Nenhum momento você perguntou, mas você vai devolver para o pedestre? Por que sempre você tem que pensar no carro? Quem compra? É o carro ou a pessoa? As pessoas que vão, que transitam ali com o carro, dificilmente compram naquela região. Tudo isso foi pesquisado. As pessoas que entram nas lojas, elas vão a pé. Ou elas vão no terminal. Então, assim, há uma inversão de você questionar, assim, quando colocaram, vão tirar a vaga do carro. Mas quantas pessoas vão no carro? Eu tenho um detalhe que vocês falaram, a questão do shopping a céu aberto, que eu acho muito interessante. Nos anos 50, em Ponta Grossa, nós tínhamos grandes cinemas. O ópera tinha 1.400 lugares. Então, era um enorme de um cinema. E tínhamos, para baixo, o Cine Renascença, que acabou pegando fogo, enfim. Mas as pessoas faziam um footing na 15. Ou seja, elas caminhavam de um cinema ao outro. Era muito interessante. Elas traziam, das diferentes regiões da cidade, um par de sapatos numa sacola, porque tinha muito barro na cidade. Daí tiravam o sapato sujo, colocavam na sacola e saiam caminhando elegantes pela cidade. O hábito do footing, ou seja, o hábito de você andar pela cidade, eu acho que poderia ser recuperado, porque as pessoas andam pelo shopping. Você descreveu uma cena que chega a ser até digna de uma tira de quadrinhos, não é, Bianca? A questão da mulher fazendo compras no shopping e o homem, coitado, sentado em algum lugar esperando pela esposa. Porque é mais confortável, eu acredito, esperar pela esposa do que acompanhá-la nas compras. Então, dentro desse quadro, a gente pode ter o casal caminhando pela cidade, que é muito mais agradável do que você, literalmente, ficar num espaço fechado, confinado, com poucas opções. Eu acredito que, quando se fala em revitalização, seja esse também um dos objetivos. Você fala em devolver a cidade para o pedestre, permitir que o footing, por exemplo, seja refeito? Exatamente. Tanto esse projeto dos Parklets, ele surgiu para vocacionar essa área ali da Fernandes Pinheiro, mas, além, paralelamente a esses que serão instalados pela prefeitura da Fernandes Pinheiro, nós encaminhamos para a Câmara dos Vereadores o projeto Nossa Vaga, que faz com que empresários de toda a cidade de Ponta Grossa possam, não só empresários, mas também pessoas físicas, possam instalar Parklets na cidade inteira. Isso, obviamente, ele tem sérias restrições, o projeto dos Parklets fora da região ali da Fernandes Pinheiro tem que ser aprovado pelo Iplan, nós colocamos várias regras, isso vai ser votado agora, nos próximos dias pela Câmara, mas que faça com que isso se espalhe pela cidade inteira, que a cidade tenha atrativos em todas as ruas para que as pessoas possam caminhar e que volte a ter esse apelo de que é gostoso você caminhar pela cidade. é muito melhor do que você ficar no shopping, passar o dia no shopping caminhando. Quantas vezes você passa de carro que você não observa determinado empreendimento, você fala assim, nossa, daí você caminha a peça, você fala, tinha essa loja, sempre teve essa loja aqui, eu nunca reparei, que quando você está no carro, você está focado no trânsito. Tem que estar, né? Você não olha o teu entorno, então você não conhece a cidade. É um exemplo clássico do que aconteceu de você ocupar um espaço, ao nosso próprio parque ambiental. Quando você colocou a pista de caminhada lá, quantas pessoas passaram a ocupar o parque e você retomou uma área que ela era enorme e secundária? Hoje as pessoas caminham no parque ambiental, elas criaram o hábito de caminhar no parque. Nós não tínhamos uma área e foi o repensar que você pegou um espaço que já existia e redecou o público. Você criou uma área de caminhada e que hoje é super ocupada. Então, é esse devolver. Precisa de melhorias? Nossa, precisa. Nós temos ciência que precisa de melhorias ainda. Mas devolveu, né? Você acabou devolvendo para a sociedade uma área que tinha uma ocupação secundária e que outras pessoas usavam para outros fins e que hoje não frequentam mais. Entende? Aí, devolvendo aquela questão da prostituição, da ocupação, que a gente falou. Os jogos de drogas. O público passa a frequentar. Aconteceu isso. Os shoppings, por exemplo. Nós tivemos shoppings em Curitiba que tiveram problemas seríssimos com a ocupação que outras pessoas iam no horário e aquilo incomodava. Os rolezinhos e tantos outros problemas. É muito parecido, né? Só que se a gente achar que em Ponta Grossa as pessoas têm o costume, né? O Ponta Grossense. Eu sou daqui. Não vai dar certo aqui. Não. Vai dar certo aqui e nós vamos dar exemplo para outras cidades. Vai dar certo aqui. A gente já sabe que vai porque as pessoas têm nos procurado. A repercussão tem sido super positiva. A gente tem encontrado novos parceiros que querem vir fazer parte dessa governança. Porque a gente bate na pele a cara. É um projeto da cidade de Ponta Grossa. É o nosso. É a segunda vez que você fala em governança. Então, eu ia tocar nesse assunto agora nesse bloco. Eu gostaria que você explicasse para o público de casa o que é essa governança. Quem faz parte dessa governança? Então, essa governança é um grupo de entidades que pensam junto esse novo olhar para a rua da estação. Então, ela faz parte da governança. A prefeitura e suas múltiplas secretarias que estão envolvidas, a CPG, a Fê Comércio, o CIN de Lojas, o SENAC, o SESC, o SEBRAE, nesse momento a RPC. Esqueci de algum? Acho que não. Então, a prefeitura através dessas várias secretarias, onde todas essas instituições representativas sentam nas juntas e nada do que é proposto não é aprovado por esse grupo. Então, por isso que nós temos ações distintas. Algumas ações vão começar primeiramente, outras ações num segundo momento, até no terceiro momento. Mas essa governança é o grupo que aprova. Então, quando você fala no SPART, todas as instituições que participam da governança, o IPLAN apresentou e essa governança aprovou. porque, como eu falei, não é o projeto de um ou de outro, é o projeto do município de Ponta Grossa, dessas instituições que estão. É constado a CPG tem cadeira, o FEComércio tem cadeira, o SIN de Lojas tem cadeira, o SEBRAE tem cadeira. Todos nós aprovamos e as múltiplas secretarias. Então, nada é... Nós temos ações, são deliberadas atividades que esse grupo tem que fazer. Numa próxima reunião se apresenta, se aprova, sai com novas ações. Então, há 11 meses nós estamos construindo esse projeto em todas essas mãos. Então, todas as secretarias que fazem parte hoje, a Fundação de Turismo, a Fundação de Cultura, a Secretaria de Indústria e Comércio, o IPLAN e... Planejamento e Obras. A Secretaria de Planejamento e Obras, todas tiveram ações, né? A autarquia, necessariamente, por exemplo, a autarquia de trânsito não está na governança, mas ela teve que apresentar um trabalho a ser desenvolvido naquela área, que foi apresentado para a governança e foi aprovado. Então, essa governança é o grupo que faz a gestão. A Secretaria, por exemplo, de Obras, ela propôs o trabalho que ela vai realizar ali. Foi para a governança que aprovou, sugeriu e deu a devolutiva. Então, nada é feito a revelia. Para que também você, cada um, já precisa ser cada um que fizer uma ação, nós vamos nos perder no meio do caminho. Provavelmente. Por isso que esse grupo está que vai levar esse trabalho. Isso é um trabalho de cinco anos. Transcende uma gestão, seja ela de gestão de presidência da CPG, seja ela de gestão da própria Prefeitura Municipal. Então, é um trabalho que vai transcender uma gestão. Então, precisa haver uma governança, precisa haver um grupo técnico que consiga dar continuidade a essas ações, que façam com que esse trabalho não se perca. Porque cada uma dessas instituições, elas têm uma contrapartida financeira. nem que seja só técnica. O fato de eu e a Bianca estarmos aqui hoje, nós estamos quantas horas conversando com você? Nós estamos no nosso horário. Há um investimento nesse corpo técnico que está aqui, dando seu tempo, colocando seu conhecimento a alguém, está custeando isso. Então, há esse investimento. Então, há esse cuidado para que não se sobreponham nenhuma ação, para que não haja conflito. Tônia, em Curitiba nós tivemos durante muitos anos como referência o trabalho do IPUC, o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, que foi respeitado por diferentes gestões. Você falou em, literalmente, respeito a um trabalho que vai superar uma presidência da SPG, que vai superar uma determinada gerência do SEBRAE, que vai superar um governo municipal. E em Curitiba deu certo. Diga-se passagem, o planejamento tem que ser superior ao ego administrativo. Ou seja, quando eu falo ego, é literalmente a vontade de deixar o seu nome numa determinada iniciativa. E, pelo que vocês podem perceber, esse grupo de entidades tem a tendência a manter esse planejamento além dos interesses pessoais de cada grupo específico, de cada mente específica? Seguramente. Há um termo, né, há um termo de acordo entre esses órgãos, né. Existe um... Nada que está sendo feito não está sendo registrado, nós temos todo um histórico. Então, tudo isso é... Podemos garantir 100%? Não, porque são vaidades, são pessoas, são egos, isso a gente não administra. Mas o grupo que hoje está trabalhando, está fazendo todo o planejamento, está buscando assegurar, seja através de políticas públicas que garantam, aprovação por lei, nada está sendo feito sem base, sem garantias. Então, seja lá a questão dos partners, nós vamos fazer através de lei. Nada vai ser feito, que você não assegure enquanto política pública, enquanto legislação, essa continuidade do trabalho. Quando nós iniciamos o projeto, nós fomos na Câmara dos Vereadores, toda essa governança, apresentar para que os vereadores entendessem que não era um projeto pontual de uma instituição ou de outra, era um projeto de repensar do município. E a gente teve um apoio bem grande da questão do legislativo, inclusive se propondo aprovar essas leis que assegurassem. A gente sabe que mexeremos em alguns interesses, né. Quando você propõe mudança, tenta implantar um sistema novo de informática em uma instituição, eles vão falar, poxa, mas eu sempre fiz assim. Você incomoda, né. Quando você muda, você propõe que as pessoas saiam daquela sua zona de conforto para um novo repensar. Agradaremos todos? Seguramente não. mas a gente também tem a consciência que não é um projeto que as pessoas falam, ah, mas o que muda amanhã? Ele não é a curto prazo. Essa mudança, talvez a gente só vai sentir daqui a um ano, um ano e meio com a própria ocupação, o restauro da Estação Saudade vai ser um grande chamariz para aquela região que quando eles reformarem a estação e devolverem, vai ter toda uma ocupação comercial de galerias. a gente tem uma noção do que vai acontecer, galerias de arte, vão ter cafés, você vai dar um novo reordenamento para aquela região, uma nova ocupação. O que nós esperamos é que vire, inclusive, um ponto turístico. É, Darcy Piana, presidente do Fé Comércio, inclusive, quando houve o termo de adesão, ou, melhor dizendo, assinatura do convênio entre a Fé Comércio e a Prefeitura, ele chegou a mencionar, inclusive, que a feira de livros do Paraná poderia ser realizada ali, na Estação Saudade, e mencionou, e vai ser uma das principais obras realizadas pela Fé Comércio. São mais de 8 milhões de reais em investimentos do Fé Comércio naquele prédio. Com certeza, a Estação Saudade vai se transformar em uma atração turística, só pelas galerias e também pelas escolas de gastronomia, quem não gosta de comer bem, né? E aí, eu volto ao projeto da Rua da Estação. O projeto teve lançamento nessa semana que passou e eu gostaria de saber o seguinte, já alguém andou procurando o IPLAN, tentando verificar o que pode ou não ser feito na sua empresa? Então, desde o começo que nós nos mobilizamos para trabalhar a Rua da Estação, vários empresários já se mostraram abertos a mudanças. Então, já tem uma lista de empresários que aderiram ao projeto da Rua da Estação e a partir do lançamento dessa semana que passou nós vamos começar a trabalhar com eles e assim os outros empresários vão aderindo ao projeto e vamos trabalhar daí com todos, né? E paralelamente a isso, aos parklets, assim que o projeto de lei foi encaminhado para a Câmara, nós já tivemos resposta de vários empresários querendo instalar, querendo saber quando vai ser votado, quando eles vão poder entrar com o trâmite para pedir um parklet na frente do seu estabelecimento. Isso é genial. No que se refere à fachada temos um outro aspecto também, o interior e a qualidade no atendimento. Então, o Ponta Grossense ele é tido por outras cidades, por moradores de outras cidades como alguém não muito amistoso. Isso não é verdade. Mas, enfim, nós precisamos realmente conhecer melhor o turista e tratar melhor o turista. Isso exige um pouco mais de paciência e sorrisos, digamos assim. Eu gostaria de saber, existe algum trabalho sendo efetuado nesse sentido? Existe sim, né? Existe. Esse trabalho vai ser realizado com o sistema S, seja o Sebrae, SESC, SINAC, que eles trabalharemos em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio fornecendo capacitação, consultorias técnicas. Vai ser o mesmo empresário que aderir ao programa, ele vai trabalhar a fachada, o atendimento, a qualificação, todas as ações, a partir do que ele faça a adesão ao programa, todos esses aspectos serão trabalhados. fachada, layout, e tudo isso vai ser trabalhado dentro da adesão ao programa. E da loja para dentro também. Sim, ele é um processo para fora, mas interno, endógeno e exógeno, os dois lados serão trabalhados, só que o lado externo será IPLAN, o lado interno será através dos S, seja pelo sindicato, que nós vamos propor curso de capacitação, por isso que nós temos o SIN de lojas, a CPG, o SENAC, o SESC e o SEBRAE, que vão trabalhar em paralelo conosco essa questão da qualificação empresarial, através da Secretaria de Indústria e Comércio. Porque o turista ele é um animal estranho, quando você o trata bem, ele volta e fala bem, mas quando você fala mal, ou melhor, você o trata mal, ele fala mal e fala numa profusão que causa um dano incomensurável, às vezes, à cidade e à uma região. Ter esse cuidado a mais com o turista é necessário, né? Claro, a Fundação de Turismo faz parte da governança e ela está discutindo com a gente isso desde o começo, porque aquela região tem uma vocação turística, agregado com valor histórico, então já existem ações planejadas para o turismo, para o fomento da cultura também naquela região, tudo para que atraia novas pessoas, tanto de Ponta Grossa quanto turistas para visitar a região. Duas fundações que são importantes nesse processo que a Bianca acaba de mencionar, a Fundação de Turismo e a Fundação de Cultura. A Fundação de Cultura com espetáculos, digamos, por exemplo, que a Rua da Estação já estivesse funcionando, temos o FENATA e o Festival Nacional de Teatro poderia ter pequenas peças sendo encenadas ao longo do dia, com sol, obviamente, naquele pedaço de história de Ponta Grossa. Ou então, poderíamos ter atividades desenvolvidas pela Fundação de Turismo, como aconteceu recentemente na frente da Estação Saudade, com escalada ao ar livre, encontros de donos de cachorros, enfim, algo que parece simples, mas que é extremamente simpático à população. Isso poderia muito bem ser desenvolvido na Rua da Estação e no quadrilátero histórico à medida que o tempo passa para fazer com que as pessoas voltem a circular por ali. Tivemos um exemplo, Ney, ano passado, que foi histórico, a questão da projeção do Natal na Estação Saudade, que esse ano já está planejado novamente, um espetáculo ainda maior, onde você levou um público enorme para aquela área. é um público que consome. E o que tinha para o público consumir ali? Nada. Os estabelecimentos estavam fechados à noite, né? Estavam fechados. Quer dizer, que é uma outra cultura, vai ter que mudar também. Exatamente, mas imagine daqui a alguns anos a Estação Saudade revitalizada, com café lá dentro, projeção, digamos que seja uma época de Natal, a rua toda enfeitada, a estação enfeitada, você com parclets que você possa caminhar, sentar, na época de Natal, tudo enfeitado, com programação cultural, é outra cidade, é outra vida, é outra qualidade de vida para a população. E se você pensar, precisa de um investimento muito grande? Não. Se você pensar em valores, precisa de um investimento muito grande, nós vamos sair quebrando tudo? Não. Nós temos, o que é se revitalizar? É o conceito nosso, de ocupar ali. Revitalizar é eu passar a frequentar, é mudar. Se você pensar assim, nós teremos obras grandes que vão prejudicar o comércio ali? Não. Nós pararemos o trânsito? Não. Nós fecharemos? Não. Nós não teremos obras que sejam impactantes. Que, por exemplo, a obra mais impactante foi a questão de colocar a fiação subterrânea. Aconteceu, foi uma obra... Mas agora, a obra que tem que acontecer é muito mais interna do que externa. É muito mais uma mudança do pensar e de ocupar do que uma mudança estrutural. É conjuntural. Agora, você fala da fiação aérea. A fiação aérea na Ferdantes Pinheiro foi enterrada e cá entre nós é muito melhor embaixo da terra porque o efeito paisagístico é mil vezes melhor porque essa fiação para lá e para cá em Ponta Grossa é um desastre. Nem, mas tem gente que nem sabe que é lá enterrado. Porque nunca olhou. As pessoas não sabem. Eles perguntam assim, vocês vão mudar o poste? Vocês vão colocar a luminária da época? Vai lá para você ver. Está lá. Ela está lá, a luminária. mas vai ver quantos papéis grudados nos postes tem. Ou então até já viram, mas esqueceram. Que não passam olhando. Não, não. Eu passo o quê? Não tenho hábito. Tem um carro para dar a volta para poder voltar para a Benjamin Consenho. Agora, as demais ruas vão passar por esse processo de... Não sei o que eu... Cabiamento subterrâneo? Exatamente. De transformação do cabimento aéreo em cabimento subterrâneo. Olha, tudo vai ser estudado. O custo é um custo... Tem que ver um impacto em termos de desenvolvimento porque é um custo alto e que muitas vezes não será significativo para aquela quadra. Então, por isso que é um projeto que vamos primeiro trabalhar. Cada quadra vai ser feita as ações que serão aí... O plano pode falar até melhor, né, Camila? Mas cada... Bianca, cada quadra será feito estudado em particular. A questão da iluminação, a questão do secabeamento, às vezes a calçada, porque a gente tem quadras em declive ali que a acessibilidade é mais complicada. É, principalmente a calçada, né? Então, nós já estamos estudando novas estratégias para as quadras seguintes, né, para as próximas ruas. Que não são planas. Que não são planas e existe toda essa preocupação, né? Principalmente porque nós vamos ter a estação saudade, nós vamos ter um novo parque central, nós vamos ter um novo mercado municipal. Como que nós vamos fazer com que as pessoas circulem para essa região, sendo que não tem calçada, né? As calçadas estão todas cheias de buraco, um cadeirante não consegue passar. Então, nós temos toda essa preocupação porque não é só o projeto Rua da Estação, transcende um pouco, né? É a qualidade de vida da pessoa que mora na região, que consome na região e é uma preocupação muito grande para a gente. Então, nós temos projetos para todas essas questões, todas essas áreas que nós estamos estudando e discutindo sempre. É, eu... impor nada ou falar bobagens, embora possa parecer uma bobagem no primeiro momento. Mas, se tivesse um pequeno bonde, alguma empresa quisesse patrocinar esse pequeno bonde circulando o quadrilátero histórico a rua abaixo e rua acima, já com o mercado municipal ativo, seria uma estratégia de marketing brilhante para quem patrocinasse caso isso fosse viável do ponto de vista tecnológico. Mas, eu cito isso apenas porque existe em outras cidades, não porque isso seja necessário naquela região especificamente falada. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. Tema de hoje, a Rua da Estação, a Fernandes Pinheiro em Ponta Grossa. Nós temos aqui no estúdio a diretora de Fomento ao Empreendedorismo da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Tônia Manzani, e a arquiteta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa, o IPLAN, Bianca Camargo Martins. Eu antecipadamente agradeço a presença das duas aqui no programa Opinião e gostaria que vocês fizessem suas considerações finais. Que recado vocês mandariam ao empresariado Ponta Grossense, aos patrocinadores, àqueles que viram este programa, à população, enfim, que porventura possa retomar aquele local que um dia foi dela. Primeiramente, queria até agradecer por esse espaço. Colocar que esse programa é da nossa cidade, ele transcende qualquer instituição, ele é um programa nosso que precisa ser construído em muitas mãos. Colocar que é histórico no município, pela primeira vez, várias instituições, junto com o poder público municipal, estão sentados pensando em prol da nossa cidade, do desenvolvimento. Chamar esses empresários para que venham, que participem, inclusive empresários de outros pontos da cidade que quiserem entender e ser nossos parceiros. É um projeto de muitas mãos, que nós precisamos construir junto e que nós não teremos esse resultado a tão curto prazo, que as pessoas pensam, nossa, passou uma semana, duas semanas, ele não apareceu. Não, a mudança, ela é, nós veremos um impacto significativo daqui um ano, um ano e meio. Mas para a gente chegar lá, nós temos que começar hoje. Então a gente pede que o empresário é a doadeira, antes de criticar, escute, né? Ouça, venha colocar, nós temos reuniões mensais, agora nós estamos trabalhando semanalmente, venha conversar conosco, venha trocar ideia. É uma construção. Bianca? O que a Tônia falou é muito importante, né? Nós estamos construindo juntos esse projeto. Então, ideias, estamos abertos sempre a novas ideias, novas discussões. Então todo mundo que quiser participar, quiser entender o que é o projeto, nós estamos abertos a explicar, a receber essas informações das pessoas. E é muito importante isso para a nossa cidade, né? Essa valorização da cultura, do espaço do Pão da Grossense é muito importante. Então eu espero que as pessoas gostem da ideia e se sintam convidadas a participar, a compor esse espaço urbano junto com a gente, né? Muito obrigado novamente a vocês duas pela participação no programa de hoje e muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. Qualquer consideração, por favor, entre em contato através do telefone 91 12 10 10 ou pelo e-mail ney.com neyherman.com Um grande abraço e até a semana que vem. Até a semana que vem.